Gastronomia e magia na Terra dos Magos. Venha meditar com a gente. Bom, começa pelo chá aí que você explicou. Muito bem. A gente fez um chá agora que o objetivo era para ser levemente aquecedor e também digestivo. Vamos chá para a noite. Chá para a noite, mas assim, chá nesse horário de final de tarde. O final de tarde. O chá é o final de tarde. Botamos principalmente caramon em uma quantidade de porco. Vamos chamar a quantidade de porco a um. Porque depois quando a gente tiver que fazer mais quantidade, dá para ter um parão. A gente botou também. O que você chama de quantidade de porco? A gente vai entender melhor. Canela, a gente pode botar uma quantidade de dois. Calma, uma quantidade de um. Canela, uma quantidade de dois. Isso. A gente botou, né? A gente botou uma quantidade de Guaraná em pó. Olha, 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 olha. Estou vendo o chá, está tudo bem. E o óculos está lá. A ideia é a seguinte. Se a gente precisar fazer um litro, isso daí vai representar, sei lá. Cinquenta. Cinquenta. Dez gramas, ou seja. Se a gente precisar fazer dois litros, o que a gente fizer era dez gramas, virou vinte. Então, isso daí a gente mantém uma proporção. Por exemplo, a gente fez o quê? Cinco xícaras aqui agora. Não foi? Cinco xícaras dá mais ou menos em torno de um litro. Uma xícara mais ou menos de um metro. Então, a gente está fazendo aí para cinco pessoas, suponho. Ok? Por exemplo, vamos fazer para cinquenta pessoas. Aí, o que é? A gente está botando aí cinco gramas de um negócio, vai gerar cinquenta. Dois litros de chá. Dois litros de chá, tá bom? Porque é o nosso garrafão, né? O nosso garrafão é de dois litros. Aí, o nosso garrafão é de dois litros. Aí, o nosso garrafão já sabe. Então, a gente, para dois litros de chá, a gente... A gente fez o quê? Dois litros. Vou só fazer aqui dois litros de chá. Isso. Aí, ela já sabe. Aí, você vê aqui. Cardamomo. Isso. Cardamomo, vamos botar mais dois pavos. Cadê o cardamomo que a gente tinha separado? Cardamomo. Aqui. Aqui. Aquele tem um pouquinho desse prazer, né? Aqui. Aqui em algum lugar? Aí, olha. Aqui é oito, tá? Seria oito virão câncer. Oito pavos, a gente. Tá? E pode meio que apertar ela. Apertar ela pra ela abrir. Dá uma apertadinha. Tá? Aperta. Aí, por exemplo, no visual, você vai olhar isso e botar mais ou menos o dobro disso de canela. Então, sei lá. Se você botou mais cinco gramas de canela, você vai botar uns dez gramas de canela. Então, dez gramas de canela, uma colherzinha de sopa. Uma colherzinha. Não, de sobremesa. Não. Uma colher de chá cheio. Uma colher de chá cheio. Uma colher de chá cheio. É melhor. Tá? É... Guaraná em pó, uma colherzinha de café. É só um negocinho assim pouco, senão a pessoa fica muito agitada. Guaraná em pó. Isso. Quanto do Guaraná em pó? Uma colherzinha de café. Uma colherzinha de café. Uma colherzinha de café. Não. Não tem um... É. Esse daí vai dar mais ou menos três gramas. Por falta de... Não, não vou. A melhor medida é a gente dar café. Eu não sei como miligramas. Vamos dar esse tipo de miligramas. Vamos dar esse tipo de miligramas. Sopa. É... Então... Cravo. Eu já disse? Não. Cravo pode botar uma colher de... É... De café também. Cravo não importa. Canela pode ser uma colher de chá. Cravo. Canela que eu botei uma colher de chá cheio. Cravo. Eu coloquei um pouquinho dessa pimenta docinho. Pode ser... É... Uma colherzinha de café. Tá? E anis estrelada. Eu botei um pra 1 litro... Desse anis. Você pode botar dois. Dois favos. É. E gengibre, você pode botar uma colher de sopa rápida, ok? Isso daí é para fazer dois litros de chá. Em dois litros de chá, em proporção, um é o... Depois a gente vê isso. Bom, e aí não bota nenhum tipo de chá, esse aqui já é o chá. É, mas assim, o fundamental, você viu que a gente esquentou a água antes, né? O fundamental é você perder bastante tempo aquilo ali. Como é que você sabe que você perdeu bastante tempo ali? Você já começa botando aquilo ali na água. Não pode, não, é melhor coar, talvez, não dá uma coadinha. Pode coar, mas assim, em termos de Ayurvedic... É, na garrafa até, não, não, não. Se ele coache, não é fraco, viu? Pode ser, tá? Mas assim, em termos de Ayurvedic, o chá é isso. Não, é fraco. Tá? Você pega isso da chaleira logo e põe em cima. E o pozinho, você mastiga ele também, ó. Eu estou mastigando o cardamoma aqui até agora. Eu vou lá virar. Tá? É fraco. Então assim, é, nenhum problema de coar. Mas o fundamental é, você vai fazer dois litros de chá, você põe quatro já, ou três já. Você deixa ele ferver bastante até reduzir. Tá? Isso é o que garante a propriedade terapêutica dele estar mais forte. Se não, você só bebe um líquido gostoso. Mas aqui você vai fazer um líquido gostoso que vai ter uma propriedade terapêutica forte no seu sistema. Para fazer o chá, como é que a gente tem que fazer? Vai botar uns três? Pode perder umas coisas lá dentro já. Mas já pega com ele tudo lá dentro já. O fundamental é reduzir de uns três a quatro litros, até uns dois, um e meio. Porque reduz mais ou menos até a metade do volume do mercado. Então, enquanto você vai fazer dois litros, você tem que perder quatro litros, né? Isso. Em torno disso, por aí. O que era uma panela inteira, vira meio panela. Entendeu? Não fica fácil ainda. A terra, as metais. Tá bom? Tá bom assim? Tá. E a sua boca, a sua metais. E a sua metais. Para as propriedades, vemos a pção dele, né? Para elas ficarem mais disponíveis para o nosso sistema. Tá? Então, assim. É... Vamos dar uma olhada nos temperos. No ayurveda. Até... O ayurveda é uma pinta mágica dos temperos. Então, o primeiro deles é o gengibre. Esse aqui é o gengibre em pó. É... Mas o gengibre tem uma propriedade fundamental de digeritoxina. Então, de manhã, a gente sempre toma, principalmente num lugar frio e úmido, chá de gengibre. Então, a gente faz isso e põe um pouquinho lá. É assim. Para umas três pessoas, você põe uma colherzinha de café, de chá, pouca coisa, 3,5 gramas. E põe isso para ferver, para reduzir. Primeira coisa que você toma de manhã. Isso daí faz um papel de limpeza no teu sistema enorme. E você fica com tudo que funciona mais fácil. Tá? Gengibre, hidrogênio? Põe coisa. Para, assim, três xícaras, você põe uma colherzinha de... Não, para dois litros. Não, para dois litros. Tá. Para dois litros, uma colher de sopa razoada. Umas dez gramas, por aí. Você perde a água... Já deixa perdendo. Só o gengibre da água, perde junto. Não é igual a esse aqui não. É igual. Vê o método? Isso. Esse método a gente chama de decocição. Decocição com redução. Tá? Que é das partes duras da planta. Então, aqui... A gente vai usar o chá de gengibre para café da manhã. Isso. Na verdade, é para antes do café da manhã. Para a pessoa acordar e tomar o chá de gengibre. Não, mas a gente oferece chá aí de manhã... Isso. Aí oferecer o gengibre. Isso, isso. E pode botar também... É que você tem aqui capim-limão. Pode banhar. É. Uma gasta pega de capim-limão e outra de gengibre. Só que assim... As partes duras, que são raízes de caldas, essas coisas, você faz decocição. Que é esse método que a gente fez. As partes moles, que são folhas, etc. Você faz de infusão. Significa que você esquenta a água, ferve. Aí você deriva e põe a folha lá dentro. Tá? Ah, tá bom. Sobre a folha, você só perde a água. Não dá pra misturar o capim-limão? Pode. Se você for fazer os dois chás juntos, com partes diferentes, você primeiro faz o que demora mais. Depois que você desligar, que as ponteiras tem aquela água que erveu, e põe ali. Capim-limão, hortelã, o que é que seja? Canela. Canela. Canela é parte grossa, né? Então canela tá perdendo lá dentro. Canela é... Canela é... Canela é... Canela é... Canela é... Canela é em folha também. Então se a canela é em folha... Canela é em folha, aí é só perder a água... É em infusão. Deligou e vou lá lá dentro. Cadê a... O cuminho? O cuminho eu não dei para lá aqui. Ah, Deus. Quer falar? Quer aí um cuminho algum dia? O cuminho que eu vi aí. Deixa eu apanhar. Deixa eu apanhar. Cuminho. Cuminho tá aí num dos palestinhos. Então assim... O tempero... É... Mais importante do Ayurveda é o dindinho. Ah, é. Com isso que vem, né? No gengibre a gente usa... É... No Ayurveda a gente usa o dindinho em tudo quanto é cama. É... O segundo tempero mais importante no Ayurveda é o cuminho. Que é o que as pessoas normalmente chamam de cheiro de comida indiana. Mas no Brasil a gente usa cuminho também. Só que na Índia usa muito mais cuminho. É... O cuminho... O... Faz um combo ali, hein? Cuminho, louro e cúrcuma. É o trio mágico do Ayurveda para você não ter cúrcuma. Cuminho, louro e cúrcuma. Tá? A cúrcuma é esse daqui, que a gente normalmente chama de açafrão. É, na verdade, açafrão da terra. Cúrcuma, açafrão da terra. Cúrcuma é esse daqui. E o louro... Bom... Qualquer brasileiro sabe dizer louro. Tá? O cuminho ele tem uma capacidade muito grande de aumentar nosso poder digestivo. Ok? Então a gente sempre vai usar ele na comida. O gengibre para evitar que o quino deve vire mal digerido dentro do nosso sistema. O cuminho para aumentar a capacidade de digestão do nosso sistema. Tá? Sempre vai botar para cozinhar no feijão. Então, suponha, um quilo de feijão. Tendo de uma peixeira de cigarro véssica, você vai ver o quanto vai ficar aí no seu paladar. Mas dentro de uma peixeira de cigarro véssica, você tem que ter, no mínimo, uma colher muito cheia de sopa de comida. Um quilo de feijão... A gente vai fazer isso para fazer o quentiro, tá? Ele vai fazer, não é? E a... Para um quilo de feijão... Um quilo de feijão, uma colher de sopa de comida. Um quilo de feijão está dizendo delicioso, tá? E a mesma coisa de cúrcuma. E a mesma coisa de cúrcuma. Sempre com a colher de sopa. Bem chegando. Cúrcuma também usa. Isso. Com o rio e cúrcuma. Isso são as coisas mais importantes para qualquer proteína, inclusive carne. Tá? Qualquer leite. Leite a gente não põe cominho, que eu gosto muito forte. Mas põe com cúrcuma. Tudo que tem proteína, a gente pré-sigere a proteína com cúrcuma. Tá? Então, em ordem de importância, na maioria das vezes nós temos o gengibre. O cúrcuma e a cúrcuma. Uma outra coisa que você pode cozinhar. Isso é principalmente para os feijões maiores. Que feijão branco, que feijão de menino. A safetra. Isso tem um cheiro horrível. Nome lixo. Mas você põe uma quantidade que é muito pequena. Ninguém consegue sentir o gosto daquilo. Mas todo mundo sente a digestão mais fácil. Então a safetra é uma pitada. É assim. Sabe quando você pega ali a colherzinha de café e faz só assim nela? Minha filha. A safetra. É aquele tempero assim duro. Mas só no feijão branco então hoje? Só no feijão muito grande. Quando você for fazer tipo uma feijoada. Feijoada, sempre bota um pouquinho. Isso. Feijoada você pode botar um pouquinho. Tá aí. Feijoada sem carne. Feijão comum não precisa. A safetra na carne não precisa. Tá? Na carne sempre cúrcuma. Então a safetra a gente pode usar quando faz muita quantidade de feijão. Um quilo é muita quantidade? O feijão você sempre faz assim. Você pega ele... Saúde e harmonia na sua vida com sorriso no rosto. Vai ralar o coco pra fazer a cocada. Vai ralar o coco pra fazer a cocada.